Hoje vamos conversar com o Dr. Tercio Genzini, que é hepatologista, sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso fígado. A gente comentava antes de ir para o intervalo que a maior parte das pessoas não se dá conta que o fígado é um órgão primordial. E as pessoas pensam na saúde do coração, na saúde do pulmão, mas do fígado não, né? É, na verdade é que é um órgão silencioso e como ele não dá sintomas, as pessoas abusam, na verdade. E muitas coisas são saborosas, coisas que dão bem-estar, passam pelo fígado, em excesso acabam lesando, mas também não dá sintomas. Os sintomas aparecem lá na frente quando passa a existir uma doença crônica. E as doenças crônicas são de muito mais difícil manipulação. Muitas medicações também, Kátia. Dor de cabeça, anti-inflamatório, 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 tudo isso lesa o fígado, tem que tomar cuidado. Quer dizer, tudo que a gente faz no dia a dia vai formando uma poupança negativa nesse nosso órgão que é tão importante, né? Exatamente, porque ele é o órgão de transformação. Muitos produtos, muitas medicações entram na forma inativa, necessitam da transformação para liberar o seu princípio ativo. A medicação não entra na circulação e já faz o seu efeito. Ela entra de uma forma inativa, ela precisa ser quebrada e alguns produtos seus liberados na circulação que farão o efeito. E quem faz isso é a usina, a usina do corpo é o fígado. Então, todos os alimentos, os antibióticos, os anti-inflamatórios, qualquer medicação, qualquer alimento, entra na forma bruta e sai na forma lapidada e isso é feito no órgão que é o fígado. Agora, quando ele começa a mostrar sintomas, você disse há pouco que pode ser tarde demais. A maior parte das pessoas que acabam abusando de medicação, de alimentos embutidos e outros que são extremamente prejudiciais, cigarro, álcool, depois quando recebem o diagnóstico, de que doença é? Então, essas doenças ricas em gorduras muito saturadas, muito calóricas, elas vão depositando. O fígado, ele consegue armazenar os excessos. Excesso de ferro, excesso de cobre, excesso de gorduras na forma de colesterol e ele vai armazenando isso. Como se fosse um depósito mesmo. Como se fosse um depósito. E tudo isso vai compensando. Você faz as medidas de exames na própria circulação ou tem alterações discretas ou não tem alterações. Sintomas nenhum. Nenhum? Nem dor, nem nada? Não, praticamente nenhum. Num exame de ultrassom pode aparecer uma gordurinha no fígado, chamada esteatose, é muito frequente isso na população. O fígado um pouquinho aumentado de tamanho. As enzimas na circulação são exames específicos, podem estar um pouquinho alterados. Isso já são sinais que ele não está tolerando o excesso. A partir disso, começa a haver uma lesão. E essa lesão, cronicamente acontecendo, persistentemente, vai levando à cicatrização. E a cicatrização a gente chama de cirrose. Aí já é irreversível, né? E a gente pensa em cirrose, só aquela cirrose que vem do alcoólatra, quer dizer, a pessoa que bebeu demais. E a cirrose pode vir também através de medicamentos ou até de doenças virais, né? A hepatite, né? As hepatites e o álcool ainda são a principal causa. Mas de uma forma crescente, cada vez mais, a gordura no fígado, chamada esteatose ou esteato-hepatite, ela vem aumentando e certamente, muito em breve, será a principal causa de doença no fígado. O que causa isso? Sedentarismo, alimentação inadequada, fast food, essas coisas. A gordura, né? A gordura, exatamente. A gordura saturada. Aqui a gente tem uma mesinha dos bons e dos maus alimentos. Isso aqui é uma delícia, mas ao mesmo tempo não é permitido, não, né? Não, não é bom, não é bom. Salame, lombinho... Muito rico em sal e gordura saturada, tudo isso faz mal. Essa parte, esses dois produtos não são bons para o fígado. Queijos amarelos... Os queijos amarelos, 7 a 10 litros de leite são usados na formação de 1 quilo desse tipo de queijo. E uma série de produtos químicos são usados. Esse produto, ele é fermentado. Então, não é só o leite que está aí. Tem uma série de outros... Ele passa por uma série de transformação e a composição disso não é boa. A gente não está falando só do lombinho e do salame. Aqui entram todos os embutidos. Salsicha, linguiça, mortadela, presunto. É aquela gama toda que a gente sabe, né? A gente não proíbe, mas se possível evitar. Não fazer disso um cotidiano. Não colocar na rotina da alimentação. É que, infelizmente, os embutidos e os queijos amarelos estão fazendo parte de pelo menos 50% dos nossos alimentos do dia, né? Ah, sim. Por isso, o café da manhã, principalmente, né? Ou qualquer lanche que se faz, frequentemente esses produtos estão na mesa. Aqui tem o queijo parmesão, que também... Tem, que é um dos piores, na verdade, né? Aquilo é gordura pura, né? É gordura pura e muito sal também. Bom, temos mitos e verdades. Vamos começar por eles? Gente, festa de fim de ano está aí. É bom a gente já pensar nisso, né? É, só uma coisa... Esses que são os benéficos, né? É, assim, na verdade, aqui, os carboidratos, que é não recomendado para os diabéticos, mas o amendoim e a azeitona, quem tem medo, eles não são ruins, são bons. São bons. Tem que tomar cuidado com os excessos devido ao sal. Mas eles têm gordura não saturada, têm fibras, têm vitaminas, têm polifenóis, têm antioxidantes. São alimentos que não são ruins. E a azeitona pelas calorias, né? Pelas calorias. Os dois são calóricos. É, são bem calóricos. Pode, mas não todo dia também, né? É, isso aí. Fazer uma dieta radical pós-festas de fim de ano pode ser uma saída para desintoxicar o fígado. É, na verdade, quando já ocorreu a intoxicação, você vai fazer uma dieta para tentar melhorar os sintomas, mas não vai desintoxicar. Então, já ocorreu agressão, então isso é um mito, na verdade. Mas o fígado, ele não tem aquele poder de se regenerar? Ele se regenera, mas ele já foi, já foi lesado, na verdade. Você não consegue, depois de produzir... O que você consegue é prevenir a lesão fazendo uma dieta saudável, rica em antioxidantes, antes de você consumir o que pode ser lesivo. Então, essas dietas boas, elas são boas antes, não depois. Não depois. Exato. Quer dizer, prevenindo que a gente tenha problemas no fígado e não tentando curar esses problemas através de uma dieta assim, né? Exatamente. Depois que você lesou, a lesão está estabelecida. Tá, vamos ver mais uma? Alimentos amargos, como a alcachofra, fazem bem ao fígado. Na verdade, a alcachofra, o couve, a escarola e alguns outros... Giló? Giló, gengibre. Gengibre. É. Eles fazem bem porque eles são coleréticos, então eles estimulam o fluxo de bile. E eles têm alguns fitoquímicos também que são protetores. E são protetores para o fígado e protetores para o corpo. Eles são protetores celulares. Tem alguns antioxidantes embutidos também em todos os verdes. E eles são protetores, na verdade. Isso é verdade. Faz bem... Verdade. É. Vamos ver mais um? Próximo. Protetores hepáticos de venda livre são úteis após o abuso de álcool e gordura. Então, esses protetores hepáticos de venda livre, Cátia, são a base de silimarina e de metionina. São dois componentes que, na verdade, o uso frequente deles protege porque ele facilita, evita depósito de colesterol no fígado e evita oxidação, que é a lesão celular. Mas, nunca isso vai ser útil após você fazer uma ingesta de álcool ou fazer algo que... ou tomar uma medicação de forma errada. Já danificando o fígado, né? Exato. E também, usar dois, três dias depois não vai fazer nenhum efeito. Isso tem algum efeito com uso crônico. Pessoa que toma durante meses, é que nem outros produtos que realmente fazem bem a saúde. Por exemplo, o ômega 3 é um produto que faz bem, mas o uso crônico dele não é... Não, a gente não tomar uma vez e deixar na gaveta, né? Um, dois, três comprimidinhos que você toma um, dois, três dias, isso não faz o menor efeito. Então, é a mesma coisa com os protetores. Portanto, isso não é verdade. Não é verdade, senão seria um milagre, né? Seria um milagre. Quer dizer, eu... Todo mundo poderia beber à vontade e depois tomava uns comprimidos e estava tudo... Eu encho o caneco até não poder, como tudo que eu sei que não pode ir lá e tomar um comprimidinho que acaba com todos os efeitos negativos, né? Agora sim, todos os protetores estão nos vegetais. Então, as pessoas que comem frutas e comem verduras e legumes, com frequência, não necessitam nenhum produto da farmácia. Mas normalmente, quem come muitas frutas e verduras, não consegue comer muita gordura. É verdade. Porque o corpo já acostuma a um certo limite. A gente tem que conhecer o limite do corpo da gente, né? É verdade. E o corpo dá sinal, é que às vezes a gente não quer ouvir. É outra história. Vamos ver mais um? A utilização de remédios em excesso pode levar a hepatite medicamentosa. É, isso é verdade e isso é um grande risco, né? As pessoas que se automedicam não sabem o risco que correm. E muitas pessoas agora vêm às festas, exageram no álcool e depois tomam anti-inflamatórios para melhorar a dor de cabeça, melhorar o mal-estar. O álcool e o anti-inflamatório se potencializam no efeito lesivo. Então, podem causar lesões muito graves, internações de urgência e risco, inclusive, de morte. É muito perigoso tomar medicações em excesso. Então, ao invés de melhorar, piora. Pode piorar. Agrava o quadro, né? Pode piorar, exatamente. Não tomem anti-inflamatórios depois de um excesso do uso abusivo do álcool. Isso é extremamente perigoso. Auto-medicação, né? De qualquer forma. De qualquer forma, né? Essa, especialmente para o fígado, é muito perigosa. Até aquele ácido acetil salicílico, que a gente acha, ah, é remedinho bobo, aquilo não faz função. Gente, se é remédio, tem a sua função e a sua indicação. Então, pode trazer malefícios também. Esse é o ácido acetil salicílico, né? Ele é inibidor de prostaglandina, que ela é protetora do estômago, do rim e do próprio fígado. Então, quem faz uso abusivo disso está lesando três órgãos, não um só. Então, realmente, não deve fazer uso sem a recomendação. Tem indicações boas, em pequenas dosagens, mas não uso abusivo, nunca, isso nunca. Vamos ver mais um? A ressaca é sinal de que o fígado não está dando conta da bebida consumida. Certamente. Existe um limite, isso é verdade, né? Existe um limite que o órgão consegue metabolizar e evitar a produção de substâncias tóxicas. A substância tóxica do álcool é o acetaldeído. Se você beber, além do que o seu fígado consegue eliminar dessa substância, ela vai circular e vai dar todos os sintomas da ressaca que todo mundo conhece, né? Aquela dor no corpo, enxaqueca, vômitos, náuseas. Tem gente que diz que não fica com ressaca, mesmo que bebe demais. Isso é verdade? Não, na verdade, existem pessoas que têm uma tolerância maior ao álcool e produzem menos sintomas. Isso é verdade, tem menos sintomas, mas os efeitos lesivos são os mesmos. Quer dizer, eu posso não estar sentindo, mas eu estou lesionando o meu fígado do mesmo jeito que você, que sente com uma certa facilidade. Exatamente. Essa ressaca. E se ele dosar as enzimas que medem a lesão do fígado, elas estarão tão alteradas em um quanto no outro. Mas o ruim de quando a pessoa não sente nada é que ela acha que não está agredindo e vai tomando cada vez mais. É verdade, continua bebendo. Pois é. Esse é o problema. Vamos ver mais uma? O ideal é comer doces quando se tem hepatite. Não, isso é um mito e isso é uma coisa que... Nas casas, né? As pessoas acham que a hepatite... O que acontece é que o doce é de muito fácil metabolismo. Ele é facilmente aceito. Então as pessoas acham que... Mas o doce não vai alterar o curso da hepatite. Quando a pessoa tem hepatite, ela tem que fazer uma dieta leve, porque normalmente ela está nauseada, não se sente bem. Mas não obrigatoriamente o doce. Aliás, o doce em excesso também pode não ser bom. Principalmente se tiver algum problema com o açúcar como diabético, né? Agora, a cirrose pode evoluir para um câncer de fígado, não pode? Ah, pode. É um dos fatores de risco. 90% dos cânceres de fígado acontecem nas pessoas que têm alguma doença, entre elas a cirrose. E aí é muito triste, porque muitas vezes a pessoa percebe e não sabe que nem tinha cirrose direito. Ou sabe que era cirrose, mas fala assim, ah, era no início. E não se cuida e quando vai ao médico de novo, pode estar num câncer já de grau avançado de fígado, né? Acima de 50 anos, de cada 10 pessoas que fazem algum tipo de check-up, 4 detectam alguma alteração no fígado. E essas alterações são mínimas nessa fase, mas ao longo dos anos podem se tornar uma doença crônica com consequências graves, como o câncer que você citou. Vamos ver mais uma? A enxaqueca é causada pelo fígado. Não, isso não é verdade. Aí, nesse momento, ele é inocente. A enxaqueca é uma doença neurológica relacionada à dilatação vascular. Então, quem tem muita dor de cabeça deve procurar o neurologista, porque existem tratamentos específicos, existem diagnósticos específicos. Pode ser um aneurisma, pode ser algum outro tipo de problema mais sério, ou pode ser simplesmente um problema vascular. E o neurologista vai orientar o melhor tratamento. Mas o fígado aí, ele é inocente. Então, aquela história de que quando a gente abusa, dá dor de cabeça, porque eu fico, tu tá sobrecarregado, não é verdade? Não, pode dar dor de cabeça, porque ocorre vasodilatação. Os vasos se dilatam e aumenta a pressão. Esse aumento de pressão dá dor de cabeça. Mas isso é uma coisa passageira. A enxaqueca... Não como enxaqueca, né? É uma coisa que se repete, né? As pessoas têm fotofobia, não conseguem abrir os olhos, olhar contra a luz. Isso acontece frequentemente, é repetitivo, é diferente da dor de cabeça. Vamos para as perguntas agora, para o Dr. Tércio Genzini, que é patologista. Primeira, da Manaíra. Algumas pessoas ficam com medo de uma colher de azeite de oliva antes de começar a beber. Isso tem fundamento? Não, não tem fundamento. O que deve se... Veja, de novo, a Kátia sempre fala isso, eu vou repetir. Evite beber em excesso. É, isso sempre, né? Mas caso, numa situação, isso seja mais ou menos previsto, e você é uma pessoa que tem esse hábito, então o que você deve fazer é, primeiro, se hidratar muito. Tomar muita água, não é bebida, não. Muito líquido, exatamente. E muitos líquidos que contenham sais minerais, como, por exemplo, água de coco. E isotônico também é bom, ou não? Também é bom. Também? Também é bom, porque ele vai repor o que vai faltar na ressaca. Que é líquido e tem muita transpiração na ressaca, perda de muito líquido e sais minerais. Então, se hidrate bem. E no intervalo, não beba muito rápido o que você vai ter que beber. Dilua, né, essa bebida? Dilua essa bebida. E nos intervalos, faça pequenas refeições a base de carboidratos, que facilmente entram na circulação e mantêm estável a sua glicemia. Mas o problema é que quem gosta de beber, tomar a bebida alcoólica, gosta do petisco. Aí a coxinha, o croquete, o torresmo, é gordura. As gorduras são muito ruins. Aí junta com a bebida, né? Exato, porque a gordura, ela retarda o esvaziamento do estômago. Ela é de difícil digestão. Então, a pessoa está com a digestão difícil, ainda vai carregar com álcool, vai passar mal o dobro. Não tem problema. Então, Anaíra, esquece o azeite, que não é ele que vai te curar da ressaca. Vamos ver mais uma? Rosana Silva. Em festa de fim de ano, fica quase impossível resistir a todas as guloseimas. Normalmente, sinto mal-estar ao comer algo pesado à noite. Como evitar isso? Bom, ela vai evitar não comendo algo pesado à noite, né? Não tem jeito, né? Na verdade, assim, a refeição noturna tem que sempre ser a menor possível. Porque a recomendação para todas as pessoas é nunca deitar até duas horas após a última refeição. Tem que aguardar pelo menos duas horas, porque o caminhar, a posição ereta, ela facilita o esvaziamento do estômago. Então, os alimentos pesados devem ser reservados para o almoço e os alimentos mais leves noturnos. Agora, se ela tem esse hábito, se acontece isso, ela pode tomar um digestivo antes da refeição noturna. Existem pró-cinéticos, que nós chamamos, que facilitam o esvaziamento do estômago. Com isso, eles vão esvaziar mais rapidamente e ela vai se sentir melhor durante a noite. É como se ela quebrasse, esse remédio quebrasse essas células de gordura e agilizasse o processo de digestão? Não, esse remédio, ele vai relaxar a válvula que controla o esvaziamento do estômago e vai estimular a contração do estômago. Então, vai empurrar o alimento para frente mais facilmente. Ah, que interessante. E o que ela sente na noite é a plenitude. Fica empurrado, né? Essa sensação melhora. Aí, ela pode melhorar um pouco. Mas também a gente precisa aprender a se controlar um pouco, né? Mudar o hábito é o melhor. Então, ela pode comer essas guloseimas entre o almoço e o jantar, de uma forma fracionada, não muita coisa de uma vez. E deixar o jantar uma refeição mais leve possível. Eu não sei, para mim o problema é comer tarde demais, porque fica um tempão sem comer. Quem tem o hábito de ir no Natal, sei, à meia-noite, eu não consigo fazer isso. Aí, você almoça, depois você fica até a meia-noite sem comer nada, para depois comer e se empanturrar. Ah, então, Cátia, o problema é comer muito, né? Tem um post que eu li até no Facebook, achei interessante, que o segredo da longevidade, que é comer metade, andar o dobro e rir o triplo. É, eu vi isso. Então, é uma boa dica para quem quer viver bastante e com bem-estar. Então, Rosana, tem que maneirar. Não tem muita saída, não. Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Quais são as frutas que ajudam na digestão? É verdade que as ácidas, como abacaxi e laranja, ajudam a cortar os efeitos de comida gordurosa? Pergunta a Rosa. Isso é verdade. O abacaxi, ele tem bromelina, a laranja também, ele tem fibras. Essas frutas que ela citou são muito boas para a digestão, são de fácil digestão e tem substâncias que circulam e são protetoras. E diminuem a absorção das gorduras ruins. Então, as frutas citadas são muito boas. As frutas verdes, as frutas vermelhas e essas que ela citou especialmente, são muito boas para evitar a absorção de gorduras e certamente fazem bem para o corpo, por isso. O açúcar, então, traz o efeito contrário dessas frutas? Quer dizer, ele dificulta mais a digestão, deixa ela mais lenta ou não? Não, a gordura faz isso. O açúcar não? O açúcar não. O açúcar é de muito fácil absorção. Ah, é? É, o açúcar rapidamente entra na circulação, por isso que algumas pessoas que têm hipoglicemias, você põe um pouco de açúcar na boca, ela rapidamente recupera. Porque o açúcar, ele é rapidamente absorvido. O problema das nossas sobremesas é que elas têm açúcar e muita gordura sempre, né? Exatamente. Ou é manteiga, ou é creme de leite? Isso não é bom, isso é muito ruim. Agora, assim, o açúcar não é ruim. O que é ruim é o açúcar muito alto na circulação por longo tempo. As pessoas, o açúcar, ele faz mal para os dentes, faz mal para a flora, ele fermenta, ele, ingerido muito tempo, ele pode gerar o diabetes. Então, o açúcar, ele não é ruim se for ingerido com moderação em pessoas que não têm problema na metabolização do carboidrato, né? Agora, a gente lembrar dos excessos que a gente comete mesmo nessa época de fim de ano. Se a gente já comete excessos no restante do ano, no fim de ano, eu não sei porquê, parece que a gente tem que comer como se fosse o último dia da vida e não do ano. É, porque é aquela sensação de prazer do estômago cheio, né? Isso é hormonal. O estômago, quando ele descende, ele manda sinais e fazem circular neurormônios que dão uma sensação de bem-estar. Então, as pessoas comem mesmo para se sentir essa sensação. É, melhor buscar essa sensação de outro jeito, né? E depois passam mal, né? É, sem dúvida. Morre de rir, aquela história que você disse, come a metade, anda o dobro e ri três vezes mais, né? É isso aí. A sensação vem do mesmo jeito. Isso é melhor. Olha, vou passar para vocês os contatos. Doutor Tercio Genzini, que é patologista. Acesse o site hospitalbandeirantes.com.br, hospitalbandeirantes.com.br. O Hospital Bandeirantes tem uma, olha, uma quantidade gigante de médicos que, acima de tudo, não são só grandes profissionais. São médicos humanizados e a gente precisa disso hoje em dia. Não basta só ter um currículo fantástico. O médico humanizado olha a gente de uma forma global, a família e tudo mais. É isso que faz a diferença. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês lá. Obrigada, viu? Obrigado, Cade. Boa tarde, viu, doutor Tercio? Eu amo isso.